olá pessoal nesse tutorial eu vou mostrar pra vocês como é que vocês vão fazer o usar o nero start smart que é o vision para fazer um dvd design então vamos lá pessoal vamos abrir ele dois cliques é bem simples é rápido mas tem bastante pessoa que está com dúvida a respeito aqui nessa janela que abriu pessoal nós temos aqui essa bolinha onde vai executar aplicativos e ferramentas nós temos aqui o nero vision é o que nós vamos usar para montar o nosso dvd de imagem que é o slide slide show design então aqui criar show design tem várias opções aqui então nós vamos nós são criando show design vão procurar dvd vídeo ele abriu essa janela aqui é essa dica de show design pode fechando tudo deixa eu selecionar aqui e eu já gravei um eu vou deletar pra gente fazer desde o início pessoal aqui pessoal chamar de linha do tempo é porque o nero ele é bem simples de trabalhar e não mostra a linha do tempo mas tem outros programas que vai passar para você linha do tempo tanto de som como de imagem como o corte de som como sobreposição de imagem nesse caso aqui nós temos só colocar imagem só colocar o som bem diferente da dor premia que é um problema profissional da sua trabalha então quando era o visual nessa janela que nós vamos aqui nesse ícone quer procurar mídia vocês vão dar um clique nele localizar e adicionar o projeto vai dar um clique e vai procurar onde está a foto de vocês o meu presente está aqui em dados não está lá no numa pasta chamada pescaria aí dá um clique numa foto pessoal e dá o control ar para selecionar todas as fotos que você tem aí vai clicar no abrir ele está importando tudo aqui pra dentro tá agora nós vamos procurar aqui pessoal nessa linha de tempo de imagem as fotos que eu não te ficaram ruim né que não vai fazer parte disso aqui então vocês procuram uma por uma e aqui vocês vocês não querem você vão clicar em cima dela e vai deletar eu procurar uma aqui pra vocês verem aqui essa aqui eu não quero dá um clique em cima dela e deleta essa do chão aqui não vou deixar porque esse essas fotos aqui são poucas fotos pessoal agora nós temos que fazer o seguinte vocês podem perceber que algumas imagens elas estão lá deitada porque foi fotografado com a máquina na horizontal essa imagem por exemplo vocês vão clique nela e vem aqui ó na rotação pra direita rotacionar para a direita tá o mesmo processo nessa aqui tá deixa eu ver aqui vocês podem selecionar as imagens tudo e depois vocês vão lá rotacionar para a direita que elas viram todas já tem mais essa que ela essa aqui também tem que rotacionar eu tô dando um clique pessoal mas mantendo pressionado a tecla enter tá porque aí não sai nenhuma todas elas e pede para que elas viram então todas elas estão viradas tá bem esse processo pessoal terminou agora que que nós queremos fazer nós temos que colocar aqui as transições as transições são os efeitos olha aqui olha aqui eu vou pegar aqui nós temos todas elas ó então tem bastante clica em uma clica em uma e coloca aqui pega outra e coloca aqui agora eu vou mostrar para vocês a transição é uma imagem passando para outra como é que fica olha aí ó esse círculo é chamado de transição de efeito vai pegar outra imagem vamos pegar outra imagem para colocar essa aqui mas se a gente for fazer uma por uma vamos supor que você tem 300 400 fotos para fazer vai demorar então é só clicar aqui no botão direito do mouse aparece essa janela e vocês pedem aqui ó aplicar transição aleatória todas as transições então já preencheu tudo agora que que nós queremos colocar as músicas então aqui ó nessa outra aba exibição de áudio nós vamos colocar aqui dentro o mesmo processo vão voltar aqui no procurar mídia vai dar um clique procurar é localizar e adicionar o projeto e aqui vou ou a minhas músicas aqui em dados né vou pegar aqui música vou pegar essa aqui do joca e pariu eu vou selecionar algumas músicas aqui e vou jogar lá dentro do meu projeto aí eu clico aqui no abrir ela já caíram todos aqui aí pessoal é só clicar e ver como é que ficou ó tá mostrando as fotos as transição e a música de fundo tá se tá dessa forma pessoal vamos aqui parar e vem aqui ó avançar vou fechar essa janelinha e aqui tá mostrando que tá o dvd e vamos clicar no avançar novamente nessa outra janela aqui nós vamos colocar o a inicial do cd como que vai ser nós vamos começar duas opções aqui e mais modelo vai aparecer mais eu quero usar esse vou dar dois cliques aqui eu vou escrever pescaria rio coloelho vou colocar 2013 que foi essa pescaria ele tá grande demais o que que eu vou fazer eu vou dar dois cliques em cima dele e você vai diminuir o tamanho da fonte e você vai diminuir o tamanho da fonte tá o tamanho da fonte tá muito grande vou não personalizar ele tá 16 eu vou jogar ele pra pra 14 tá lá já diminuiu ele tá verde eu quero ele laranja e aqui onde tá título você dá dois cliques e coloca iniciar tá feito isso pessoal só vem aqui no avançar tá e tá pronto chegou aqui é só que pra ver como vai ficar o dvd é só clicar aqui ó que ele vai mostrar como fica tá bom aí depois vem no avançar vai colocar o dvd lá na sua gravadora e vai pedir aqui ó gravar para tssst cd dvd tá ok e vai clicar no gravar é isso aí pessoal bem simples né forte abraço até a próxima abraço até a próxima